Depois do projeto Prometheus, agora o Yuzu entra em mais um projeto grego, é o projeto Apolo. Esse projeto já foi anunciado há alguns meses, depois que eles lançaram o projeto Prometheus, e agora, nas últimas builds, a partir das 740, foi implementado a parte 1 desse código. E do que se trata esse projeto Apolo? Se você acompanha o canal aqui, e é inscrito, assiste todos os vídeos, sabe que eu já falei deles em alguns vídeos. Esse projeto se trata da melhoria de áudio do emulador, para se equiparar ou até ser superior ao Switch. O que vocês jogam atualmente no Yuzu não está completo, principalmente recursos de áudio. Se você tem um Switch e faz essa comparação jogando no emulador, você vai perceber que o áudio do Switch é muito, mas muito superior ao Yuzu até o presente momento. Porque a parte 1 foi implementada nessas últimas builds e deixa alguns recursos de áudio muito parecidos com o console. Então, alguns pequenos efeitos, por exemplo, de caminhar, de pular, por exemplo, jogar algum efeito, que dá uma experiência melhor quando você está jogando no console, agora você já consegue ter essa mesma impressão de que você simplesmente não está jogando um jogo que aparece determinados efeitos de áudio e outros simplesmente somem ou você não consegue escutar nada. Eu vou deixar com vocês agora um vídeo tocando para vocês verem a diferença que está nas primeiras fases do Mario Odyssey e depois eu volto para falar o que tem de novidade nesse código. Eu vou deixar com vocês. Eu vou deixar com vocês. Eu vou deixar com vocês. Vocês perceberam que o áudio está bem fiel. Todos os efeitos sendo renderizados e sendo colocados em formas de som. E essa é só a primeira parte. Eles vão lançar a segunda parte quando tiver todo o código revisado. Ainda não tem uma data, mas nessa primeira parte já está uma melhoria significativa em alguns efeitos. Eu vou fazer alguns testes. Esse vídeo que vocês viram eu peguei diretamente lá do servidor do disco, hoje do Yuzu, todos os direitos para o pessoal lá que lançou esse vídeo. E eles ainda precisam fazer mais algumas melhorias, por exemplo, os efeitos são uma parte bastante pesada do código que eles vão colocar em uma parte separada, pois é um código que eles precisam ser revisados. O buffer de desempenho, o renderizador de áudio, ele permite que os jogos solicitem buffer de desempenho e a partir de agora esses não foram implementados, pois a maioria dos jogos ainda não tem esse buffer de desempenho, o que dificulta muito os testes para o pessoal que está desenvolvendo esse código. O suporte ao multicanal, ou seja, você está utilizando esse recurso que alguns computadores têm de melhoria de áudio, e que eles falaram que a saída de áudio para diferentes canais será adicionada posteriormente. Todos os códigos back-end estão atualmente configurados para suportar isso. No entanto, uma configuração vai ser adicionada posteriormente. Animal Crossing só vai tocar as vozes dos personagens em alto-falante. A partir desse momento, a BID 740, e eles vão corrigir esse pequeno problema também posteriormente, ou seja, não foram todos os jogos que vão ser beneficiados por esse código, o que é normal, porque ainda está em desenvolvimento e eles só colocaram a parte 1 desse novo código de áudio, até porque eles fizeram a revisão completa e adicionando todos esses recursos, requer tempo e também requer muita revisão por parte dos dos desenvolvedores, para eles não lançarem um projeto quebrado, como estava no início do Projeto Prometheus, estava fechando em muitos computadores. Eles ainda estão fazendo revisões constantes no código do Projeto Prometheus, e do Projeto Apollo também não vai ser diferente. Lembrando que se você assistiu até esse momento, você sabe que eu sempre falo onde vocês encontram essas builds e early access. Só acessar aí o Discord do canal, o link está na descrição, e lá vocês vão encontrar na parte da Ongotos Brasil todos os links, guias e dicas também tem no servidor do Discord do canal. Só acessar os links aí da descrição. Qualquer outra dúvida, vocês podem estar perguntando aí nos comentários, que eu já estou tentando responder. E é isso aí galera, mas vou fazer mais alguns testes e vou estar enviando alguns outros vídeos aí com vocês, outras novidades do Ioso, também vocês vão encontrar aqui no canal. Se inscrevam aí e ativem o sininho para estar recebendo as notificações sempre quando tem vídeo novo no canal, para vocês não perderem nenhuma novidade. Grande abraço, valeu, falou!